Oi gente, voltamos com mais um vídeo neste canal, estou aqui na natureza selvagem, no nosso cenário aqui natural e eu vim trazer pra vocês o meu top 5 de melhores bases para o calor a empolgação da pessoa, gente, a gente vai começar uma série aqui essa semana especial para o calor e daqui a pouco eu conto pra vocês o motivo, então vamos começar com o vídeo eu já tenho um vídeo antigo, se eu não me engano, do ano passado não, mentira, acho que é de 2020 esse vídeo com as melhores bases para o calor, que são aquelas bases que passaram no nosso teste do carro que resistem ao sol, só que esse vídeo aqui vai ser diferente, porque naquele eu fiz um resumão das bases que passaram do teste esse vídeo aqui são das bases que são as minhas favoritas e que dão certo para o meu tipo de pele, que é uma pele mista, oleosa então vou começar com uma base que não é base, na verdade é um CC Cream que eu uso para o meu dia a dia que é o CC... mentira, é BB Cream, a pessoa já começou errada que é o BB Cream da Visela, gente, eu nem vou dar um zoom nessas embalagens, porque são todas sujas o que significa que eu uso muito, tá? Se você vê uma maquiagem minha que está limpa, pode ter certeza que eu não uso agora se ela está podre de suja, igual esse BB Cream, é porque eu uso muito bom, além, é claro, desse BB Cream ser resistente ao suor, passar no teste do carro, durar o dia inteiro aguentar aquele dia de calor, ele tem uma cobertura que é muito boa ele também, quando você aplica da forma correta, porque tem umas dicas para usar ele que eu até falei na resenha que tem dele aqui no canal ele não marca as linhas, ele deixa um acabamento muito bonito e ele também segura bastante a oleosidade, então ele tem uma duração ótima na minha pele e por isso que eu amo um dos meus produtos favoritos para fazer pele para o dia para eventos durante o dia, por conta disso além, é claro, do benefício de FPS 30 de ter ingredientes hidratantes, como a água de coco e o ácido hialurônico a próxima base também vai nessa leva de bases para o dia a dia que tem uma cobertura mais leve, mais natural e é a base ultramatte da Eudora Soul essa base, gente, tinha sido lançada há um tempo atrás, há uns anos atrás já era a minha base favorita, já falei para vocês só que no ano passado eles reformularam, lançaram novamente e eu fiquei até com medo, pensei, meu Deus, para quê? porque o negócio já era bom, para que mudar? mas graças a Deus a Eudora continuou com a qualidade da base e se eu não me engano eles adicionaram FPS, que eu acho que na outra não tinha eu posso estar errada, mas é isso aí, eu acho que é a diferença agora tem FPS 15 e ela tem uma cobertura que é mais leve, tá? eu considero uma cobertura de leve a média, dependendo da quantidade que você aplica ela também fica muito natural, fica muito confortável, não pesa e a bicha dura horrores ela ajuda bastante a controlar a oleosidade da pele, então ela também é ótima para quem tem pele oleosa próxima base também é nacional, gente, só vai ter uma internacional nesse vídeo que eu estou muito legal com vocês e essa base foi uma base que chegou, chegando na minha vida conquistou meu coração, virou uma das minhas favoritas da vida inclusive ela está no meu top 5 de bases da minha vida tanto pela qualidade quanto pelo custo-benefício acho que de todas aqui que eu vou mencionar para vocês é a que tem o melhor custo-benefício do mercado estou falando da base cover-up da Mary Mariah baixou o espírito inglês aqui da pessoa a base cover-up da Mary Mariah Makeup eu confesso para vocês que eu fiquei meio assim porque eu não me dei muito bem com a primeira base da marca a base velvet, eu não me dei bem não durou na minha pele, minha pele ficou oleosa marcou tudo, apesar dela ter passado no teste do carro que ela também é resistente ao suor não me dei bem com ela, não rolou comigo e quando eu testei essa base aqui eu me surpreendi, porque foi totalmente o oposto ela tem uma cobertura muito boa considero uma cobertura de média alta ao mesmo tempo que ela fica leve eu não sei explicar, mas ela consegue ficar leve tem o acabamento mate, mas que também não é aquele mate que resseca, que marca as linhas ela tem um acabamento maravilhoso tem uma duração excelente ajuda muito a controlar a velocidade me desculpem o vento, mas é porque vai chover e claro, é resistente ao calor então tem sido uma das minhas bases favoritas para fazer preparação para a noite para eventos noturnos aquela base que dá para tudo dá tanto para você usar de dia quanto para você usar de noite próxima base quem me acompanha das antigas vai lembrar que era uma das minhas queridinhas há uns 4 anos atrás meu Deus nessas horas a gente vê que a gente está ficando velha a base natural super fluida da Quentes Berenice essa é uma base com uma pegada mais hidratante ela não é tão mate igual as outras que eu mencionei para vocês então ela não controla tanto a oleosidade eu acho que por ser uma base nessa pegada mais hidratante ela até surpreende com relação à duração porque ela dura muito tempo na minha pele e ela ajuda sim a controlar a oleosidade não faz milagre não chega a ser tanto igual as outras que eu já mencionei aqui para vocês ela também tem uma cobertura que é de leve a média mas para mim é bastante satisfatória é muito confortável deixa a pele linda gente, sabe aquela pele de rica aquela pele com vício, saudável, maravilhosa? é esse acabamento que ela deixa na pele e é o tipo de base que vai dar certo para todos os tipos de pele tanto para quem tem pele seca até para quem tem pele oleosa claro, com essa ressalva de que não vai controlar tanto a oleosidade quanto outras bases mates também gosto muito que ela tem FPS 50 é uma FPS muito alta é uma base que eu recomendo também para o dia a dia acredito que ela estore no flash esse é o único defeito que eu tenho para falar para vocês então não indico muito ela para uso noturno que você vai tirar foto com flash e tudo mais mas para o dia a dia, para aguentar o rojão do calor pode apostar nessa base sem medo a próxima e última base que eu não tenho mais, infelizmente quase chorando nesse momento ao lembrar que eu quebrei praticamente não usei eu quebrei com um mês eu não tinha nem terminado de pagar a base, gente é a base Born This Way Matte da Too Faced a mais cara do vídeo gente, eu fico indignada porque é uma base que eu gostei muito ao contrário da primeira Born This Way porque a primeira Born This Way quem lembra da resenha foi um desastre absoluto não durou nada saiu toda no teste do suor essa não essa passou no teste do suor ela tem um acabamento que segue nessa pegada de ser mais natural da base Born This Way mas que ao mesmo tempo é mais sequinho é aquele tipo de base que vai te deixar com pele de rica com pele de milhões ao mesmo tempo que vai resistir o dia inteiro vai aguentar o calor e também vai ajudar a controlar a usidade então é ótimo para quem tem pele mista, oleosa eu também senti que ela não marcou minhas linhas porque ela tem ingredientes mais hidratantes também na formulação enfim, gente aquela base de rica que você usa ali uma vez ou outra na vida quando você quer sair maravilhosamente linda claro que eu não usaria essa base para o dia a dia por conta do preço dela que é caro então eu guardaria mais para eventos especiais para saídas à noite eventos noturnos enfim amei também essa base super recomendo esse é o meu top 5 e para mim esse é o primeiro passo fundamental para você conseguir uma pele totalmente resistente ao calor aquela pele à prova de fogo porque eu falo que é o primeiro passo só porque não adianta nada você escolher uma base dessas que passou no teste do carro que resiste ao suor se você não fazer a preparação correta com outros produtos que também sejam resistentes e também com a pré-preparação da pele antes adequada para o calor vocês sabem que eu moro numa cidade muito quente que é Palmas então a minha vida inteira na maquiagem foi tentando achar produtos que sejam resistentes tentar achar técnicas e fazendo preparações diferentes para conseguir a pele mais resistente possível que tenha uma longa duração que não saia por nada e eu vou falar para vocês que eu cheguei eu consegui chegar nessa preparação de pele à prova de fogo aquela pele que não sai por nada quem me acompanha no Instagram está vendo fazendo os testes eu tenho testado essa preparação de pele treinando meio dia no sol de Palmas e a maquiagem continua intacta e nos últimos meses eu me dediquei para conseguir fazer essas técnicas funcionarem em todos os tipos de pele então eu consegui achar essa preparação que é perfeita tanto para quem tem pele seca normal quanto para quem tem pele mista oleosa é claro que são técnicas diferentes usando também produtos diferentes mas todos nacionais e acessíveis sim gente eu consegui chegar nisso e é essa novidade que eu tenho para contar para vocês hoje porque eu estou lançando neste momento o curso pele à prova de fogo que é onde eu demonstro para vocês essas técnicas no curso vão ter quatro tipos de preparações diferentes a preparação somente com corretivo que eu tinha mencionado para vocês no último vídeo que é aquela preparação super resistente a calor e ao suor só com corretivo que vai servir para todos os tipos de pele a preparação específica para pele seca anormal a preparação específica para pele mista oleosa e de bônus exclusivo eu também vou colocar uma live que eu vou fazer no Instagram fazendo uma preparação para eventos de dia usando este BB Cream aqui da Visela que é maravilhoso inclusive esta pele belíssima que eu estou usando hoje é uma das técnicas do curso é a técnica de pele seca anormal eu estou com ela desde as nove horas agora são meio dia e não está nada marcado olha só como é que está linda a pele ainda gente além das técnicas em si eu também preparei uma aula exclusiva com a pré maquiagem com a rotina de cuidados que você tem que ter para o calor e para preparar a sua pele para poder receber a maquiagem nessas condições eu também vou disponibilizar um material adicional com a lista de produtos que eu recomendo então vai ter lista de produtos de skin care de bases de corretivos de pó enfim da preparação completa vão funcionar para cada tipo de pele tudo bonitinho específico para vocês e agora o mais importante minha gente quanto isso vai custar para vocês nessa semana especial estou lançando uma promoção de lançamento para vocês no seu preço normal vai sair R$ 59,90 mas eu vou fazer para vocês essa semana por R$ 49,90 dividido em duas vezes sem juros eu ainda vou arcar os juros para vocês então vou deixar o link aqui do curso para vocês eu espero muito que vocês gostem porque eu dei o meu melhor para poder criar essas técnicas para vocês testei muito suei bastante inclusive em todas as técnicas eu coloquei o teste para comprovar que a técnica passou no teste do suor e eu estou ansiosa para vocês conhecerem essas técnicas e começarem a usar e essa é a grande novidade da semana eu vou continuar com essa série de vídeos de verão e eu espero vocês no próximo vídeo muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau